E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu Let's Play do Final Fantasy VIII. No último vídeo nós continuamos a quest da Rainha das Cartas, e agora vamos continuar com a história. E aqui é onde nós devíamos parar pra continuar com a história, certo? Temos que ir em direção a essa florestinha aqui. E aí Temos que ir em direção a essa florestinha aqui. E aí novamente E o Skull prefere falar mentalmente do que realmente falar pra Rinoa. E aí E aí E agora voltamos para o mundo dos sonhos. Com Laguna, Ward e Kiros E aí E aí Bom, agora vamos checar as Junctions, certo? É, o Kiros está sem Junctions, então... E aí 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 O que é isso? O que é isso? Ahn... acho que por aqui tem alguma chave... Não, acho que é na outra... Examinem essa comporta aí do meio... Que logo não vai fazer uma espécie de armadilha, certo? Ahn... 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 Bom... voltem e examinem essa... Esse comporta aí também, ele não vai conseguir... Sabotar, mas... Examinem porque... Vai poder... A comporta vai acabar se abrindo devido a alguns... Alguns acontecimentos aí... A gente achou uma chave, mas... Logo não perdeu a chave porque tem um buraco no bolso dele... Haha... Agora nós vamos dar a volta, certo? Pra examinar aquela outra comporta... Agora nós vamos dar a volta, certo? Pra examinar aquela outra comporta... Aqui tá, sim... Vamos lá... Antes de se divertir a casa... Ele tá gestando... É... Um... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL